Bom dia, eu vou mostrar para vocês uma forma que eu recrantei de plantar morangos. Peguei um cano de PVC de 125 milímetros, acho que é 125 milímetros, não percebi bem disso. Queimamos a ponta dele aqui para fechar a lateral, de um lado e do outro. E furamos aqui 14 buracos, foi 15 buracos de 63 milímetros. E no fundo, embaixo, aqui embaixo, furamos também alguns buraquinhos que é para poder vedar a água. Vedar não, para poder cair a água, para não ficar a água empossada dentro do duplo. E aí plantei as mudas de morango, essas mudas eu plantei no domingo. Bem, eu já tinha semeado aqui a semente o ano passado. Eu retirei do morango que eu comprei no supermercado e pantei. E nasceram aqui as mudas e agora eu passei aqui para o PVC. Vai ficar suspenso do chão mais ou menos um metro de altura, mais ou menos suspenso. E elas nem murcharam, estão aqui todas muito bonitas. O clima está muito bom também, está propício para isso, está ajudando. E olha, tem flores, alguns já tem flores, né? E outros ainda não tem, mas logo, logo isso aqui vai estar tudo frutificando. E quando tiver com frutos, eu vou mostrar, vou fazer outro vídeo para mostrar para vocês o resultado. Eu acho que isso vai dar muito certo. Até porque a gente tem a rega. Isso aqui é regado todos os dias, duas vezes por dia, uma hora na parte da manhã e uma hora na parte da tarde. Então, nós estamos próximos já da primavera também, já começam as plantas já a brotarem, a crescer mais rápido. E eu acho que isso aqui vai dar muito certo. Estou muito satisfeita com isso aqui. Fiz isso no domingo e hoje retornei aqui na quinta para ver. Hoje é terça-feira, né? Estou muito satisfeita porque as mudas nem mudaram, nem murcharam, não murchou nada. Estão todas muito bonitas. E é isso aí, gente. Se vocês gostaram, dê uma curtida lá. E não se esqueça de se inscrever no meu canal também, porque daqui, eu estou começando agora. Mas eu pretendo, de agora em diante, estar sempre postando o vídeo das minhas plantas, das flores e depois dos meus trabalhos artesanais também que eu faço. Olha só o que eu encontrei ali no chão, brotando. Isso é um caroço de abacate, né? Já tem uma raiz aqui saindo aqui. Então, é o seguinte, eu vou enfiar ele aqui na terra. Já fiz um buraquinho aqui no chão, né? E vou deixar aqui, porque eu pretendo, quando ele estiver mais ou menos com 50, 60 centímetros de altura, eu vou fazer um enxerto. Porque eu já tenho outra muda ali, né? Plantada já há três anos, há dois anos e meio. E vou tirar um galho dele e vou fazer um enxerto. Olha aqui, esse outro aqui é o outro pé de abacate que eu tenho, né? Já está aqui com um metro e pouco de altura também. Ele tem dois anos e meio que eu plantei. Foi um caroço também que eu comprei no supermercado, comi a polpa e plantei o caroço. E está aqui o resultado. Já tem duas galhas aqui. Essa galha aqui eu vou reservar ela, que é para fazer um enxerto. Como vocês podem ver, aqui eu tenho outra muda de abacate também. Essa muda de abacate aqui, ela deve ter mais ou menos uns oito meses. Ela começou a nascer mais ou menos pelo mês de agosto e assim. E agora eu vou deixar ela aqui nesse vaso por uns seis meses mais ou menos também. E depois vou fazer um enxerto também com o galho. E vou ver o resultado. Esse aqui é um pé de maçã. Nasceu aqui nesse vaso. E eu deixei crescer. E fiz uma enxertia. Fiz um enxerto também. O enxerto eu fiz em novembro. E já está aqui pego. Agora em janeiro eu tirei o plástico. Que estava aqui em volta. Está pego. Só que ainda não brotou folhas ainda. Mas eu fiz mal isso. Porque como foi o primeiro também. Não estava habituada. Isso aqui está com mais ou menos um metro de altura o enxerto. Então ficou muito alto. Eu estou pensando de voltar a cortar isso aqui mais ou menos com 30 centímetros. E fazer outro enxerto. Tenho pena de cortar novamente. Porque eu cortei isso aqui em novembro. Nós já estamos em fevereiro. E até esperar novamente esse outro enxerto pegar. Mas olha. Não sei. Vou ver. Depois eu resolvo isso. Se vou fazer outro enxerto. Ou se deixo esse aqui alto assim mesmo. Não sei se vai dar resultado. Pronto. De pegar, pegou. Está bem firme. Só que não sei se é o esperado. Pronto. Mas é o primeiro também. Fica assim. Este aqui é um pé de maçã gold. Ele já caiu a folha. Caiu todas as folhas. Já fiz a poda. Podei todo. Deixei todo redondinho. Está muito bonito. E daqui uns dias começa a primavera. E já começa a criar folhas. E florescer também. E foi desse aqui. Desse maçã gold aqui. Que eu tirei o galho. Para fazer aquele enxerto. Que eu mostrei aqui atrás. E agora outro pé de macieira também. Eu agora não recordo o nome dessa macieira. Mas é daquela vermelhinha. Muito boa. Foi dessa daqui. Que eu tirei o galho. Para fazer outro enxerto. Aqui. Esse aqui eu plantei no chão. A muda nasceu aqui. A semente nasceu. Aí eu cortei. Agora essa daqui eu já fiz mais correto. Mais ou menos 30 centímetros. Mas eu cortei. Fiz a enxertinha aqui. Esse aqui tem duas semanas só que eu fiz. Então ainda está no saco ainda. Está com o plástico aqui. E vou esperar. Para ver o resultado. Mas eu acho que vai dar certo. Porque como a muda. O cavalo já era plantado aqui no chão. Então acho que isso vai dar certo. Mas depois eu mostro. Daqui uns três meses eu torno a mostrar. Se pegou. Se deu certo. Se não deu. Mas espero que sim. Um abraço para todos. E não se esqueça de dar um like lá. Se inscrever no meu canal. Clicar em gosto. E muito obrigada a todos. Isso aqui é um pé de azeitonas. Esse pé de azeitonas eu plantei ele já tem um ano também. Só que ele é enxertado também. Esse aqui foi mudas compradas. Comprei e plantei aqui num tanque de cimento. Isso aqui é para decoração. E está aqui muito bonito. É as oliveiras. As oliveiras é uma árvore impecável. Muito bonita. E é isso aí gente. E é isso aí gente.